Tem gente que se realiza na dança e não precisa ser balé clássico ou então dança de salão, não. Hoje em dia existem muitas modalidades e não tem idade para participar, para dançar. Faz bem para a saúde e para a cabeça. Para falar um pouco mais sobre isso, está aqui com a gente, educador físico, Jonatas Batilani. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Elayne? Tudo jóia. Bom, a dança, a pessoa não precisa ser um bailarino, né? Não precisa ser um profissional para se divertir e para fazer bem, né? Exatamente. Não precisa ser um pé de valsa, né? Aquele famoso pé de valsa que a gente chama. Na verdade, a pessoa precisa gostar, né? E como a dança hoje é muito acessível para as pessoas, é uma alternativa que a gente encontra para que a pessoa que não goste de fazer aquele exercício mais sistematizado, se motive para fazer exercício, né? Para se movimentar. Porque a dança queima bastante caloria também, né? Exatamente, né? Meia hora de dança, né? A gente pode colocar em média que a pessoa pode queimar até 250 calorias, que é equivalente a uma corrida de 2 quilômetros, no máximo 3 quilômetros. Então, é algo bem interessante até para perda de peso, né? E faz muito bem para a cabeça também, né? Tem muita gente que às vezes fala que está meio triste, daí começa a dançar, fazer um curso aí ou de ritmos, alguma coisa e já se anima. Exatamente, né? Por fato de ser um exercício e a pessoa, ela começa... Ela libera até as endorfinas, né? Então, isso é uma forma de que a pessoa consiga se distrair, né? E se identificar com aquilo, né? E ela, sem querer, ela acaba percebendo que ela se esforça, mas de uma forma divertida por causa da música, né? A forma com que o ritmo e o som é imposto para a pessoa, ela não percebe que ela está fazendo aquele esforço, aquela dor para conquistar aquele objetivo, né? E isso faz com que a pessoa se motive. Pode ser uma boa alternativa, por exemplo, para a pessoa que não gosta ou não pode, por algum motivo, fazer uma musculação mais pesada? Sim, sim. Também é um... Complemento? É um complemento, na verdade, né? Porque a dança é um trabalho mais aeróbico, né? A musculação já tem suas peculiaridades, né? Mas a dança em si, ela ajuda muito na coordenação motora, né? Ajuda na tonificação muscular, né? Não é musculação, mas ajuda, né? E também ajuda na questão do encurtamento muscular, na flexibilidade, né? Aumenta a flexibilidade. E tem estudos que mostram também, isso até é uma dica para a terceira idade, que a pessoa otimiza a memória, né? Então, trabalha lá no cérebro, um campo lá do cérebro que faz com que a pessoa desenvolva aí a memória e evite aí as doenças senis, né? E, assim, é importante lembrar que, apesar de ter vários tipos de dança, é bom sempre que a pessoa veja o seu coração estar bem, né? Principalmente o pessoal da terceira idade, porque você tem um ritmo mais acelerado... Exatamente, tem que fazer de acordo com a sua capacidade, com a sua limitação, né? Tem as danças também nas academias, né? As aulas coletivas hoje, como o Zumba, são aulas que têm bastante adeptos, né? Inclusive o pessoal da terceira idade também, né? Mas vale salientar que essas danças também têm os seus cuidados, né? A questão do impacto, né? Principalmente a região articular aí do joelho, né? Então, não é querer imitar o profissional lá, o professor que está conduzindo, para ficar bonitinho, né? Mas também fazer de uma forma que tenha aí os seus cuidados, né? Aliás, é um cuidado importante, porque às vezes a pessoa vê o outro fazendo bem, quer fazer igual, mas nem sempre está no nível da outra pessoa, né? Ela está num ambiente ali que tem bastante pessoas, ela quer... Fica competitiva, né? Exatamente, ela não quer fazer diferente, ela quer fazer igual, né? Mas isso tem que ter esses cuidados, mas é uma ótima alternativa para a pessoa que não gosta de fazer aquele exercício específico, né? Na musculação, ou não gosta de correr, não gosta de fazer caminhada, e queima calorias, né? Isso é importante, falando em calorias, né? Essa época do ano é uma época bem propícia aí para se movimentar. Você falou da parte de trabalhar o cérebro também, e tem gente que fala, ah, eu acho bonito, até gosto, mas eu tenho vergonha de ir lá, e vai todo mundo para um lado e eu vou para o outro. Hoje em dia não tem mais essa, né, Jonathan? Não, não, não tem. As pessoas não encaram, assim, como uma exigência na questão da perfeição dos movimentos a serem realizados, né? É algo mais lúdico, vamos dizer assim também. Entra para essa questão mais recreativa. A pessoa precisa parar de ter vergonha, se soltar mais. E para isso ela precisa quebrar até a própria barreira de si, né? De que é aquela questão de um passinho para o lado, um passinho para o outro, né? Enfim, ela poder até se socializar com as outras pessoas, né? Isso é um processo também, né? Porque às vezes no começo a pessoa não consegue pegar coreografia, ou lembrar coreografia. Coreografia. Conforme vai exercitando o cérebro, vai trabalhando, vai conseguindo melhorar, né? Como todo exercício, você tem que trabalhar coordenação motora, né? Então, o cérebro consegue fazer esse processo e a pessoa vai se aperfeiçoando a cada dia, a cada sessão que ela realiza aquela dança, né? Por isso que há essa evolução e a pessoa... E por isso que entra na questão muito importante que eu falei da terceira idade. Muitas vezes a pessoa nunca fez um exercício na vida, não tem esse contato, né? E isso ajuda muito. E hoje tem até a prefeitura também disponibilizada, quer dizer, dá para todo mundo fazer alguma coisa, né? Exatamente, não tem uma restrição. E nem de idade, né? Exatamente. Hoje é muito acessível, como eu disse, né? Então, todos podem procurar centros esportivos, né? A prefeitura fornece aí... Tem profissionais qualificados para ministrar essas aulas. E normalmente depois tem aquelas festivais de dança, que o pessoal ainda vai se apresentar, né? Exatamente, ensaia... Isso mexe muito com a pessoa, assim. Exatamente, como eu disse, né? Ela está muito... Ela se torna inserida aí na sociedade. Então, ela se torna útil, né? Isso é muito importante. Não só para a terceira idade, enfim. Para todas as faixas etárias, né? As pessoas hoje se sentem muitas vezes sozinhas e não se sentem às vezes úteis, né? Em alguns aspectos. Então, é uma alternativa muito eficaz, né? E é uma coisa interessante que a pessoa pode experimentar também, né? Faz uma aula de uma coisa, uma aula de outra, e vendo aquilo que gosta mais, né? Sim, sim. Tem várias opções. Dança de salão, samba, enfim. Tem muitas opções mesmo. Vai do gosto da pessoa. E níveis de esforços diferentes também, né? Níveis de esforços diferentes, exatamente. É bom quem for para a Zuma já estar preparado, porque é mais puxado, por exemplo. Mais puxadinho um pouquinho, exatamente. É uma aula que tem um gasto calórico até um pouco maior, né? Até no outro dia a pessoa pode sentir aquele incômodo, aquela dor, né? Mas é normal. Então, assim, a gente pode falar que a dança é um santo remédio? Sim, sim. De certa forma, sim. Ajuda bastante. Ajuda bastante, em todos os sentidos, né? Mas se ficar com aquela dorzinha no outro dia, é normal, né? Aja que é como qualquer exercício, é um estímulo que a pessoa não estava acostumada, o corpo não estava acostumado com aquilo. Legal. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.